Bom dia, bom dia, bom dia, tourinhos e tourinhas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Espaço Gratidão. Para aqueles e aquelas de vocês que não me conhecem ainda, eu sou o Felipe Santos, eu sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico, integrativo e oraculito. Sou fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês semanalmente a tiragem para o coletivo do Signo de Touro. Então, toda segunda-feira nós temos um encontro. Aqui, peço desculpas pelo que aconteceu na semana passada, tá? Mas tem uma nozinha de esclarecimento ali, um vídeo que eu fiz agora de pouco, explicando para vocês o que aconteceu, ok? Gratidão infinita. Como muitos de vocês sabem, essa tiragem muito me interessa, afinal, eu sou um taurino, fiz aniversário nesse sábado. Gratidão, universo, e bora ser feliz. São tiragens coletivas e intuitivas, portanto, não vai ressoar com todos, nem tudo vai ressonar sua energia, apegue para você somente aquilo que é seu. Aquilo que não é seu, você descarta, devolve para o universo, o universo encaminha para aquelas pessoas a quem essa mensagem é destinada. São mensagens que são destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no Signo de Touro. Se você tem algum outro ponto forte no Signo de Touro, ou se você está aqui para saber de um tourinho ou de uma tourinha, posso sim estar falando com vocês, tá? Já de antemão, eu pego isso para vocês, deixarem o like de vocês. É muito importante para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, para que a mensagem seja difundida por todo mundo. deixe o seu comentário, eu faço questão de ler e responder cada um dos comentários. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acredita que pode ser ajudada ou beneficiada por essa mensagem. E não se esqueça também de se inscrever no canal e de fazer parte dessa família que vem crescendo a cada dia. E gratidão! Todas as informações que vocês precisam, meu contato, site para fazer mapa astral gratuito, contato da Renata Coelho, chave pic, caso você deseje fazer aí uma doação espontânea e voluntária, tem aí na descrição do vídeo. E gratidão, além do cronograma fixo da minha semana aí, o dia de cada signo, também tem na descrição e gratidão. Então vamos lá saber quais são as energias, possíveis acontecimentos e orientações da espiritualidade para o coletivo do signo de touro e gratidão. Salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença, eu sou Deus, Deusa. Salve toda a Grégora de luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade. Salve, universo, quais são as energias, possíveis acontecimentos e orientações do mundo espiritual para o coletivo de touro, que touro pode esperar dos próximos dias dessa próxima semana. Gratidão, salve. Salve e salve. Mais uma vez. Vamos lá. Tourinhos e tourinha. Olha, pode esperar, que eu já estou vendo aqui, coisa incrível. Temperança e roda da fortuna no fundo do maço. Uau, hein? Podem esperar aí por uma vida com mais sabor, por mudanças repentinas na vida de vocês. Lógico, sempre com prudência. A temperança, ela sempre fala muito de paciência, de temperar, de equilibrar as coisas, né? Afinal, vem mudanças por aí, mudanças repentinas, né? Eu sinto aqui que são mudanças positivas, mas que é necessário prudência, equilíbrio, né? Eu vejo a vida de vocês ganhando mais sabor, sim. Mas prestem atenção naquilo que vocês vão fazer. Afinal, nós temos aqui a roda girando, né? É a vida se mostrando pra vocês e trazendo aí novos acontecimentos, novas energias e gratidão, universo. Vamos lá. Primeira energia, mais uma energia, mais uma energia. Salve. Uau, hein? Queridas almas, prestem atenção, tá? Temos aqui um cinto de pau, um seis de ouros e um sete de espadas, certo? E no fundo do deck nós temos o diabo. Uau! E embaixo do diabo nós temos aí o louco. Podem esperar aí por novas energias. É hora de saltar, se jogar, né? O diabo aqui vem falando pra mim de abrir mão de medos, de ilusões, de apego, de vícios, de tentações, né? O diabo muitas vezes também traz uma energia aí de um cuidado pra não se auto-sabotar. Afinal, nós temos um cinto de pau aqui, existem aí ou existiram, né? Algumas pessoas estão nessa energia, outras já passaram por essa energia, que é de conflitos, né? De algumas confusões na mente, no seu interno, alguns conflitos, algumas confusões com o externo também. Então é hora de pensar nisso. Afinal, nós temos um seis de ouros aqui. Eu vejo uma ajuda chegando pra vocês, pra tirar vocês aí dessa energia do cinco de pau. Eu vejo aí o seis de ouros. O seis de ouros sempre fala de energia de dar e receber, de ajuda, de algo que estava emperrado, de algo que estava parado e, de repente, né, desemperrando e ganhando força. Só que nós temos um sete de espadas aqui pedindo pra ter estratégia. Montar estratégia, ter cautela em cada um dos passos que serão dados a partir de agora. Afinal, tá? Como eu falei pra vocês, nós temos o diabo aqui. Diabo, muitas das vezes, traz uma noção aqui, uma energia de medo. O medo de faltar ou, então, um apego exagerado à matéria, né? Muito materialismo, muito egoísmo, ilusões, apegos. Enfim, o diabo, muitas das vezes, se vocês olharem aqui na foto, ele está como se estivesse com uma pessoinha numa cordinha, como se fosse um marionete. Então, tomem cuidado pra não serem marionetes, né, do sistema ou marionetes ali das suas ilusões, né? Como é que eu posso dizer aqui pra vocês? Do ego. Porque o diabo fala muito de ego. Consequentemente, vocês tomando cuidado com essas questões, né? Não dando atenção a essas prisões do ego. Por quê? Porque o louco aqui fala de vocês saltando para uma nova energia. Para alguns aqui, a gente fala de irresponsabilidade, tá? Para alguns aqui, vocês se jogando em alguma coisa aí de maneira imprudente. Mas, para a grande maioria aqui, tem, sim, uma energia de uma nova consciência, de uma nova jornada, de um novo início, de um novo ciclo, pra cada um de vocês, que vai trazer, sim, muitas colheitas. Afinal, né? Aqui nós temos um set de ouros, onde vocês trabalham a energia de algo pra que vocês colham os frutos, né? Já que vem aí uma energia de novo, de renovação. A Imperatriz fala, muitas das vezes, de algo novo nascendo na vida de vocês, tirando vocês aí, né? Tirando o touro de uma energia de escassez, de solidão e de doença, tá? Ressignificando alguns padrões e, com a torre, né? E, através do mundo, vocês encontrando plenitude, conclusão e uma grande vitória e reconhecimento na vida de vocês. Que energia é essa, hein, touro? Meu Deus do céu! Vocês sabem que touro, ele tem muito essa coisa dos pés no chão, da prudência, né? Mas também tem muito essa coisa aí do apego à matéria. Touro gosta da matéria. Touro gosta dos prazeres. Então, tomem cuidado pra que isso não atrapalhe essa energia de novidade, de algo novo que nasce na vida de vocês, ok? Mais uma energia aqui, salve! Olha o págino de ouro, uau! Três de ouro, oito de pau, gente do céu! Dois de copas! Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção de que energia é essa? Presta atenção! Algo desemperra, é necessário cautela, é necessária estratégia. Por quê? Porque o págino de ouro me fala de algo que inicia na vida de vocês, trazendo desenvolvimento, tende a ser sólido. Nós temos um três de ouros aqui, pra muitos aqui, formando uma nova família, formando novas parcerias, tanto no campo do amor como no profissional. Afinal, nós temos aqui um, dois de copas, uau! Nove de copas embaixo do dois de copas, com três de copas. Gente, é muita celebração. A emoção de vocês está em alta, tá? Muitas coisas boas vindo aí para vocês. prestem atenção no que vem acontecendo, para que vocês não desperdicem essa energia, tá? Lembrem-se, temos aqui algumas energias de conflito, temos energia de estratégia, de cautela, mas também temos energia de parcerias que se tornam sólidas, né? De alguém aí construindo ou desenvolvendo uma família, construindo ou desenvolvendo uma sociedade. Afinal, nós temos aqui um oito de paus. Oito de paus fala muitas vezes de surpresas, de mudanças e, o mais importante, são energias de velocidade, de rapidez. Então, por isso, é muito importante, né? Pensar com muita clareza, montar, se planejar, montar essa estratégia para que as coisas fluam, tá? Vocês sabem que... Esse página de ouro, esse três de ouro, para quem é profissional aqui, está querendo... Profissional financeiro, está querendo montar uma empresa, montar uma sociedade ou, de repente, conseguir um emprego, a energia está promissora. Para quem aqui está buscando um novo amor ou para quem aqui já está num relacionamento, eu vejo esse relacionamento avançando, se desenvolvendo, e eu vejo que muitos de vocês, para quem já está, está com alguém que realmente é um companheiro de alma, uma companheira de alma, é uma relação aqui de chamas gêmeas, para quem ainda não está, né? Já que a gente viu aqui a imperatriz, você conhecendo aí a chama gêmea de você, conhecendo aquela pessoa a quem foi destinada. Por quê? Porque eu vejo realização de sonhos, eu vejo vocês celebrando e comemorando a vida, o pagem de copas, falando aqui para vocês acreditarem nos sonhos, mas mantendo os pés no chão, coisas que vocês, touros e touras, sabem fazer muito bem, e não deixem que os medos, traumas, sombras, assombrem, né? Atravem vocês. Nós temos a lua aqui, falando também de cura emocional. Então, aproveite essa energia, o ar de ouro embaixo da lua, falando de algo que chega para vocês, de um grande presente do universo sólido. Pode ser um presente material, pode ser um presente financeiro, pode ser um presente aí, que apenas seja mais solidez na sua vida. O importante é que vocês, touros e touras, estão saindo de um ponto de estagnação, já que muitos de vocês estavam, ou alguns até estão nessa energia, e o rei de ouro me fala de vocês materializando alguma coisa, e transbordando de energia com esses reais de copas. Gratidão, universo. É muito lindo isso, vocês não acham? Como eu sempre falo para vocês, eu trago para vocês aqui, o que eu vejo nas cartas, eu trago para vocês, o que está vibrando no campo de vocês, mas também as orientações, para que tudo flua corretamente. Seguir as orientações, a probabilidade de tudo dar certo, é muito mais alta. Vamos ver com o povo cigano, o que o povo cigano tem a dizer para touros. Salve, universo. Salve a luz, salve o amor. Opa, tchau, oriú. Opa, tchau, oriú. Salve, cigano. Salve, cigano. Salve, Santa Saracali. Opa, tchau, oriú. Salve. Salve, grande espirituador. Salve, o povo do oriente. Salve, o povo da prosperidade. Salve, o povo da alegria. Vamos lá. Ciganos e ciganas, quais são as energias possíveis de acontecimento e orientações do mundo espiritual? para o coletivo de touro. Tourinho. Poxa vida. Gratidão, universo. Olha os peixes aqui. Abundância, dinheiro, compra de bens materiais que estão em alto para você. Eu vejo algo se movimentando em direção a você. Algo que vocês vêm esperando. Há uma conclusão de tempos difíceis. Afinal, o navio também é um 10 de espadas. O 10 de espada é o fim dos tempos difíceis. Temos o número 3, que é expansão, é criatividade, é comunicação. O 34, que é a carta dos peixes, é o número 7. Tudo isso sendo trazido pela espiritualidade, sendo trazido por merecimento de vocês. O rei de ouro, que é vocês realmente materializando muitas coisas. Vamos lá. Energia. Mais uma. Mais uma. Gratidão, universo. O fundo do deck é as cruzes. Olha, Toro, é nessas horas que eu agradeço por ser taurinho, sabia? Gratidão, universo. Gratidão, universo. Eu vejo uma carta aqui, uma comunicação. De repente, para muitos de vocês aí que estão esperando algo sair da justiça, já que nós temos a carta do poço, o pote de ouro, a vitória, aqui para vocês, eu vejo algumas coisas. Realmente sendo solucionadas, superação de obstáculos, algumas comunicações. Eu vejo aqui a justiça sendo feita na sua vida e você realmente aí recebendo alguma solução, alguma coisa que te tira dessa zona de escassez, como eu falei para vocês aqui anteriormente. Existe aí uma mensagem, um papel, uma carta, algo que chega para vocês, para muitos relacionados à justiça, para muitos aqui relacionados à superação de obstáculos. Mas que, de fato, quem está esperando aí sair algo da justiça, pode contar aí que está chegando para vocês. Afinal, nós temos o pote de ouro aqui que fala de soluções e de ganhos aí promissores. Eu vejo uma vitória muito grande surgindo na vida de vocês. Temos um 27, que é um 9. O 9 é conclusão, é finalização de ciclo, algo que se conclui na vida de vocês, o 7 de espadas, né? Momento aí de realmente ter cautela com aquilo que você vai fazer, prestar atenção, montar as suas estratégias. A carta da justiça, que é a carta da montanha, é o 21, o 21 dá 3, 3, mais uma vez, expansão, comunicação, criatividade, 8 de paus, mudanças, surpresas rápidas, tá? E o 41, que é a carta do poço, que é um número 5. 5 também indica mudança. E mais uma vez aqui, a cruz da vitória. Uma grande vitória chegando até vocês, né? Uma grande vitória se manifestando na vida de vocês, vocês sendo reconhecidos, vocês aí sendo aplaudidos, sendo vistos e realmente, né? Tendo êxito naquilo que vocês estão empreitando, né? No momento atual de vocês. Salve, energia das ervas. Salve, o tarô da fita energética. Salve, o grande espírito criador. Salve, as plantas de poder. Vamos ver aqui a cor predominante para os próximos dias de vocês. A erva. Qual que é a mensagem que vem dessa erva para vocês, para que vocês conduzam a semana de vocês da melhor maneira possível e gratidão. Universo lindo e maravilhoso. Salve, energia das ervas. Salve, o tarô da fita energética. Salve. Salve, vocês viram que eu passei um tempo quieto, mas que eu voltei, voltei voltando, né? Gratidão, universo. Amo muito tudo isso. Vamos lá. Energia das ervas para o coletivo de touro. Quais são? Qual é a cor, né? Predominante. Eu já vejo que tem uma carta de caráter físico. A catuaba é momento de estabelecer prioridade e criar ânimo e vontade de viver. Tem gente desanimada aí. Vocês podem, por favor, colocar um pouquinho de alegria no coração, porque vem tempo bom. Desânimo só traz coisa negativa. Vamos elevar essa vibração. Vamos trazer mais pensamentos positivos para que as coisas aconteçam. Chakra em que atua. Primeiro chakra. Chakra básico. Ele fala de segurança, de estabilidade. Fala de materialização. Então, essa catuaba, ela vem aí para alinhar esse teu chakra básico, para que você consiga se sentir mais seguro, se sentir mais segura, e assim manifestar aquilo que você deseja e sonha, e materializar tudo isso. Gratidão infinita. Vejo vocês na próxima semana. Quero agradecer imensamente a existência de cada um de vocês. Namastê. E até a próxima. Tchau, tchau.